A gente vai conferir os detalhes desse acidente agora com a Daiane Enns. A bicicleta envolvida no acidente ficou com a roda dianteira destruída. Segundo testemunhas, o ciclista teria avançado a preferencial na rua Oswaldo Cruz, no conjunto Cabo Frio, na zona a norte da cidade, e atingiu este carro. O ciclista, que estava sem documentos e por isso não foi identificado, foi atendido pelo SEAT e levado em estado grave ao hospital universitário. Essa vítima estava inconsciente ali devido a um traumatismo crâniano que ele sofreu. Precisou ser entubado ali pela equipe médica que nós solicitamos apoio, posteriormente encaminhado até o hospital universitário. Segundo a polícia militar, o motorista do carro estava com a CNH suspensa. Ele foi trazido aqui para o quarto distrito policial e em seguida foi levado para a delegacia de trânsito, onde foi lavrado um termo circunstanciado de infração penal por lesão corporal culposa, ou seja, quando não há intenção. Obrigado. Obrigado.